Deputado Kim. Senhora Presidente, eu gostaria de apresentar duas questões de ordem, uma reclamação nos termos do artigo 96 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que aplica-se subsidiariamente em caso de omissão do Regimento Comum do Congresso Nacional e, dependendo da resposta para a segunda questão de ordem, a interposição de um recurso também. Bem, eles se dão com base no artigo 165 da Constituição da República de 1988 sobre a lei orçamentária e a tramitação, como foi apresentado, mas creio que não decidido. O deputado Paulo Ganim levantou a questão, o deputado Marcelo Ramos também, sobre a não tramitação da lei orçamentária na Comissão Mística de Orçamento. Claro que todos nós entendemos que precisamos decidir hoje sobre a LDO. Acho que não há divergência sobre isso. Agora, cabe registrar e cabe marcar? E aqui aproveito para fazer, antes de concluir, outra questão de ordem, senhora presidente. O tempo de questão de ordem no Congresso Nacional é de cinco minutos e a mesa tem dado três. Então, pedi para fazer essa correção. Continuando a questão de ordem, a não tramitação na Comissão Mística de Orçamento, mesmo porque o que nós tivemos no plenário do Congresso Nacional, ou no plenário da Câmara dos Deputados do Senado Federal, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de que medidas provisórias poderiam tramitar sem passar pela Comissão Mística, porque a previsão constitucional da medida provisória é a mesma previsão constitucional da Comissão Mística de Orçamento, que deve passar por comissão para então ser analisada pelo plenário da Câmara. Só que diferente do que houve com medida provisória, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a resolução da mesa para tratar sobre medida provisória era constitucional e, portanto, mesmo sem passar por comissão especial, medidas provisórias puderam ser aprovadas por esta Casa, por este Congresso Nacional. Esta mesma decisão não foi estendida para o orçamento e trata-se de questão constitucional. Como não houve extensão da decisão do Supremo Tribunal Federal para a questão orçamentária, não acredito que esteja na autonomia de resoluções da mesa do Congresso Nacional mudar a tramitação constitucional de uma peça orçamentária. Como já foi bem colocado aqui, a Comissão Mística de Orçamento não foi instalada, não em razão da pandemia, mas em razão de uma disputa de poder, de uma disputa política. Então, a justificativa da pandemia utilizada na própria resolução para tratar de medidas provisórias também não caberia para a questão do orçamento. E, para além disso, após a resposta de V. Exª em relação a essa questão de ordem, eu gostaria de colocar que, recentemente, nós tivemos uma discussão nesse Parlamento sobre o Supremo Tribunal Federal usurpar a competência do Poder Legislativo, rasgar a Constituição Federal para interferir em outro poder. Com que moral o Parlamento, o Congresso Nacional, e ainda não foi corrigido? Senhora Presidente, o tempo de questão de ordem no painel? Deputado Kim, essa presidência não está se baseando nos cinco minutos, poderia até ter sido registrada, mas essa presidência tem conduzido para que V. Exª concluam o raciocínio na questão de ordem. Por isso eu não estou preocupada com esse registro, porque essa presidência não cortará a voz de V. Exª. Obrigado, Presidente. O que eu quero colocar é como o Parlamento, posteriormente, e faço questão que isso fique registrado nos anais da Casa, vai questionar medida do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao texto constitucional, se a própria Casa, no uso das suas atribuições, diz respeito ao texto da Constituição para tratar de uma matéria que é de competência da própria Casa. Eu acredito que isso, no longo prazo, talvez no médio prazo, cobre o seu preço. Quando o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão, quando algum ministro do Supremo lançar uma liminar monocraticamente, interferindo em atribuições deste Parlamento, esse Parlamento não vai poder posar de legalista. Esse Parlamento não vai poder posar de defensor da Constituição. Porque o próprio Parlamento diz respeito à Constituição ao não instalar na Comissão e analisar diretamente em plenário uma peça de 420 páginas, que é uma peça de ficção. Diga-se de passagem, quem estiver interessado em ler romances, acabou de sair um relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, colocando um crescimento do ano que vem de 3,2% e taxa básica de juros de 2%, que todos nós sabemos que não vai acontecer. O próprio governo sabe que não vai acontecer. E marcar também, presidente, o desrespeito do governo ao não colocar o líder do Congresso Nacional aqui na tramitação durante a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ser uma das peças mais importantes para evitar que no ano que vem a gente tenha paralisação dos serviços públicos. Obrigado, Sra. Presidente, e espero a decisão de V. Exª. Deputado Kim, eu concordo plenamente com V. Exª. Em gênero, número e discordo em grau, porque o grau está sendo medido justamente pela urgência da matéria. Nós vamos votar a LDO. E nos demais pontos, assim como eu falei para o deputado Marcelo Ramos, eu concordo plenamente, vou acolher todos esses registros que se fizeram nesse momento. Dependerá de mim, na reunião da mesa, o meu voto é a favor da obrigatoriedade da instalação da CMO, mas como V. Exª sabe, eu sou uma dentro da mesa. Nós teremos que levar esse assunto não só ao presidente Davi Alcolumbre, mas aos demais membros da mesa. O que eu estou declarando aqui é que concordo plenamente, eu acho que é dever nosso a aplicação da Constituição, mas nós chegamos a um ponto que a LDO precisa ser votada para não pararmos o país. E registro que esse parlamento deixou mais do que nunca, durante o ano inteiro, a marca da responsabilidade, não deixando de votar matérias e não deixará o país sem votar a LDO. Porém, eu declaro meu voto na concordância de que a CMO possa ser instalada para que possa ser discutido o orçamento, pela urgência de tempo. Esse é o entendimento que essa presidência faz, deixando claro o registro de todas as manifestações e já declarando abertamente a minha posição no sentido da abertura da CMO. A LDO é uma questão de responsabilidade. A CMO, a gente tem que fazer esse movimento. Senhora Presidente, então, para que nós possamos, posteriormente, levar essa questão a voto e não criar esse precedente perverso, dado o indeferimento da questão de ordem, como todos nós sabemos que nós vamos deliberar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias hoje, eu gostaria de recorrer da decisão de Vossa Excelência para que o recurso fosse encaminhado para a Comissão de Coerção e Justiça e nós não firmemos esse precedente perverso para as próximas legislaturas. Concordo, está acolhido o recurso de Vossa Excelência.